Na psicografia de Divaldo Pereira Franco, Momentos de Alegria O Teu Deus Interno Periodicamente, o tresvario humano, cansado de desgastar aquele que lhe tomba nas malhas, investe furioso contra Deus, em uma forma doentia de afirmar-se na paisagem torpe onde predomina. Logo após a Revolução Francesa, o cidadão Jacques Duport, entusiasmado com a derrocada da Casa do Bourbons, pretendeu destronar Deus do Universo, proclamando natureza e razão, são esses os meus deuses. Depois, acompanhado por outros cérebros e vozes apaixonadas, viu a decadência dos seus postulados e a semelhança de Reyn, que também o negara. Antes, morreu adorando a Deus. Mais tarde, Nietzsche colocava nos lábios da sua personagem central, retratando a sua própria aflição a cabo de matar Deus pela sua desnecessidade no mundo, repetindo a façanha daqueles que se arvoraram a destruí-lo com as armas de materialismo que os decepcionou amargamente. Mais recentemente, Chalamet Lacour, substituto de Renan na Academia Francesa de Letras, repetiu os tertordes e antepassados, declarando ciência e razão, eis os meus deuses, acompanhando logo depois as conquistas do conhecimento que lograram defrontá-lo na raiz de suas descobertas. E, não há muito, teólogos holandeses inquietos, participando do coral aflitivo das alucinações dos anos 60, insistiram, cremos em Jesus, mas não em Deus, constatando de imediato a inatingibilidade dele pelos pesquisadores da física nuclear, da astrofísica, da astronomia e de outros ramos da ciência, como da tecnologia que apenas lhe vislumbram a existência. Por mais que o homem fuja de Deus, arranjando substitutivos transitórios, mediante explicações sofistas, umas, estapafurde as outras. Ele ressurge e mantém-se impenetrável na sua realidade invencível. Alguns avançados cientistas apresentam equações complexas que parecem dispensar Deus no ato da criação do universo, e falam sobre a grande explosão para elucidar-lhe o aparecimento, e não elucidam os fenômenos precedentes. Diversos estudiosos denominam-no como a força que agita o elétron, e, penetrando no mundo subatômico, procuram demonstrá-lo como efeito de ignorância cultural daqueles que não estudaram as partículas elementares que se perdem na área de concepções audaciosas. Há quem o desdém por descobrir as imperfeições que detecta no cosmo e na vida. A todos, porém, Deus sobrevive e comanda a sua obra. Jesus o chamou sem qualquer atavio Pai. Outros mestres o denominaram Criador Incriado. Einstein concluiu pelo poder pensante e atuante fora do universo. João Evangelista nomeou-o como Amor. Chamem-o-lo, porém, alma da natureza, ou acaso, matemática transcendente, ou força cósmica imanente e transcendente. Deus é a fonte eterna geradora de vida que nos criou e aguarda por nós. Interrogando os guias da humanidade a respeito do que é Deus, aqueles mentores nobres responderam a Allan Kardec. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Medita sobre a tua pequenez e fragilidade. Considera a tua mente e os teus sentimentos. Interroga as tuas aspirações e necessidades. questiona questiona a transitoriedade da tua vida física. Reflexiona quanto a celeridade com que o tempo se esvai no relógio das horas. Assassina sobre o amor e busca senti-lo. Date ao bem, ao próximo, e inevitavelmente encontrarás Deus dentro de ti, pulsando, amando e conduzindo-te no rumo da plenitude. Acalma-te e deixa-te por ele conduzir. Joana de Ângeles hada e ou pas de e let as as as